Miserável Ei, compadre, assunta bem o meu samba Desta vez o Ricardão vai dançar bonito Na corda bamba Ei, compadre, assunta bem o meu samba Desta vez o Ricardão vai dançar bonito Na corda bamba Procura-se uma mulher que pouco beba e menos coma Dessas que ninguém deseja, que nenhum homem diga que ama Que seja desmarzelada, cozinha e mal seja ruim de cama A bonita é igual um anjo que eu arranjo Vem um marmanjo e logo toma Um marvado, compadre Você vai ver que é uma ação, compadre Ela é da que as que espanta a capita Pra não falar espanta aquela outra coisa Ave Maria, sai capeta, sai capeta Ai, mardito Olha que essa tapa janela Eu quero que dê um tranco no coração Descomungado Pra que no bisão lá, né compadre No bis mulher É, no bis mulher é verdade Ei, compadre, assunta bem o meu samba Desta vez o Ricardão vai dançar bonito Na corda bamba Ei, compadre, assunta bem o meu samba Desta vez o Ricardão vai dançar bonito Na corda bamba A mulher que eu procuro tem que ser feia de amargar Que a feiura chegue nela e seja obrigada a parar Quando ela quer ficar feia vai num salão pra se arrumar Nem o cão conduz e zanga Usando tanga, chupando manga Pode aguentar Ué, compadre, no bis mulher No bis mulher No bis homem é o maior Nesse caso, no bis mulher Agora ele se vira o disco Eu não sei no bis o que vai virar, não É no bis bicha, eu acho Ei, compadre, assunta bem o meu samba Desta vez o Ricardão vai dançar bonito Na corda bamba Ei, compadre, assunta bem o meu samba Desta vez o Ricardão vai dançar bonito Na corda bamba Eu, Mardito, aprendo agora pra foda O Ricardão lá em casa já tá servado que nem cotia Espavento ele na bala, mas o marvado vem no outro dia Mas agora ele me paga, vou acabar com essa anarquia Vou pegar esse canhão, vou no meu colchão Só pro Ricardão largar da mania Ei, compadre, assunta bem o meu samba Desta vez o Ricardão vai dançar bonito Na corda bamba Ei, compadre, assunta bem o meu samba Desta vez o Ricardão vai dançar bonito Na corda bamba Tá vendo, bichão, quebrou o rabo, miserável Não, danado